Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, né, eu vim pra avisar pra vocês que eu estou voltando pro canal depois de tanto tempo sem postar. Foi mais ou menos um mês, quase dois meses sem postar nada aqui e eu tava precisando postar algo pra vocês, né, gente? E eu tô planejando muita coisa pro canal, gente, vocês não têm noção. Tô planejando vários vídeos pra trazer pra vocês, então não desistam de mim, tá? Eu sempre faço isso, eu sempre sumo e depois volto, mas é pro meio pra vocês que agora eu vou ficar. Eu tô tentando me organizar pra trazer alguns vídeos pra vocês, tá? E vim nada mais, nada menos com o Story Vlog pra vocês, que vocês amam. E no Story Vlog de hoje eu fiz bastante coisa e eu comecei fazendo um cronograma pra poder me organizar, né? Porque eu não consigo estudar sem saber as matérias que eu vou estudar. Então por isso que eu decidi fazer um cronograma, pra poder saber e montar os dias que eu vou estudar cada matéria, cada disciplina. Tá? Então eu usei uma folha pontilhada pra fazer esse cronograma e essa folha pontilhada eu imprimi, tá? Eu usei folha A4 mesmo, papel ofício, pra poder imprimir nela. E aí eu fiz um título, né? Eu fiz meio que um quadradinho, tipo uma montagem de horário de escola, sabe? Dos horários que você deve estudar cada matéria, qual o horário de cada aula. E aí eu fiz mais ou menos essa montagem, um quadradinho e foi separar nos dias. O título eu fiz com a brush pen da CIS, né? Nova que eu comprei, eu tô testando ainda, por isso que eu não gostei desse título. Mas eu deixei o mesmo porque eu não queria fazer de novo, senão eu tinha que fazer as coisas tudo de novo. E aí eu deixei ele mesmo, esse título. Coloquei cronograma, mas como é nova essa brush pen da CIS, ela é muito boa, mas é nova. E eu não tenho muita facilidade de fazer título com brush pen. Mais um dia pra começar a estudar e revisar toda a matéria que eu precisava revisar e aprender, né? E esse dia era na quarta-feira, quinta-feira, se eu não me engano. Não, quarta-feira mesmo. Foi na quarta-feira e eu estudei, acho que foi três dias, ou foi quatro. Então esse esterivlog foi meio que durante três a quatro dias, tá? Eu não sei, eu sei. E aí pra iniciar, pra iniciar bem, eu comecei tomando um banho e fazendo um básico skincare. E depois pegando como sempre a minha água, porque vocês sabem que eu não estudo sem água. E já é uma dica pra vocês. Tomarem água enquanto tá estudando, porque ajuda bastante. E aí eu peguei o tablet, né? Que é uma coisa que eu faço toda vez que eu vou estudar. E coloco no YouTube algum esterivlog. Eu gosto desse canal da Poliana. Poliana Braga? Acho que o nome dela é assim, eu não sei. Eu vou colocar o nome dela aqui na frente, o nome do canal dela. É um canal maravilhoso, gente. Super indie pra vocês. E aí eu coloco o esterivlog, vou assistindo e vou estudando, porque isso me motiva a estudar. E eu também peguei esse meio que um planner. Eu não sei explicar pra vocês como é que é lá no Instagram da Louise Works, né? Coloquei o arroba também pra vocês seguirem lá. E ela tem lá em PDF esses arquivos. E eu peguei a primeira parte G2, que é a minha caneta preferida em gel, né? Pra começar a listar as coisas que eu vou fazer, tá? E voltando à questão do assunto de assistir esterivlog enquanto estuda. Já é uma dica pra vocês também. E é por isso que eu gravo esterivlogs aqui pro YouTube. Porque eu quero incentivar vocês a estudar. E esterivlog, ele realmente, pelo menos eu, quando assisto, eu fico motivada pra estudar. E é por isso que eu sempre tô trazendo pra motivar vocês, incentivar vocês a ter uma rotina de estudos. Tá? Então é por isso que eu costumo assistir esterivlog enquanto eu estudo. E primeiramente, eu vou fazer um título. Eu vou estudar matemática, né? Porque de acordo com o meu cronograma, eu vou estudar matemática. Eu peguei essas duas brush pens da CIS, né? Que a cor dela é, se eu não me engano. Apareceu aí na tela, tá? Pra vocês. Eu esqueci. E aí eu comecei a estudar arcos e ângulos. Que é um assunto que a gente tava estudando na escola antes de vir a quarentena, antes de vir a pandemia. E acabou que eu não estudei esse assunto nesse dia. Eu fiz o título, eu fiz tudo certinho. E o título eu fiz com o primeiro brush pen pequena. É a brush pen pequena da... Se eu não me engano. Da Stabilo. E depois eu fui fazendo umas partes com a caneta da Uniball. E depois eu vim fazendo tipo a borda, sabe? Do título com a caneta 0.1 da Unipin. Que é muito boa. Cara pra caramba. Mas ela é muito boa. Eu arrependi de ter comprado ela 0.1. Era pra ter comprado a 0.5. Mas como eu não tinha experiência. Acabei comprando a 0.1. Mas quero fazer a coleção das minhas Unipins. São caras, mas... Elas são muito boas. Elas são canetas nanquinhas. E aí eu fui fazendo degradê com a outra cor de... Brush pen que eu tinha mostrado lá no início pra vocês. Já tem o nome lá. Se vocês quiserem saber o nome, a cor certinho dela. Volta um pouquinho o vídeo, tá? Que tem o nome e as cores. A marca e as cores dessa caneta. E aí fui fazendo de novo os detalhes com a caneta branca da Uniball Signo. Que eu amo. Eu quero aproveitar e falar pra vocês. Não se esquecerem de se inscrever, gente, aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo com o inscrever-se, gente. Não custa nada você clicar e deixar o like. Então, porque vai me ajudar muito, gente. Se vocês se inscreverem aqui no canal, a gente tá chegando aos mil inscritos. Então, não se esqueçam de se inscrever, por favor. Porque eu tenho muita ideia. Muita novidade pra trazer pra vocês aqui no canal no ano de 2021. Tô planejando bastante coisa. Então, me ajuda aí e se inscreve no canal. Porque eu prometo pra vocês que vai ver muita coisa boa pela frente. Então, como eu disse pra vocês, eu começo a estudar arcos e ângulos. Mas acabou que eu não estudei. E lá no começo, eu tô usando um aplicativo muito bom. Pra revisar os assuntos, que é esse que eu tô usando. O nome dele é Revisar App, tá? E ele realmente é um aplicativo muito bom. Que ajuda muito na hora dos estudos. E, como eu falei, eu não continuo estudando arcos e ângulos. Eu vim estudar seno, cosseno e tangente. Eu já estudei esse assunto. Já sabia esse assunto. Já fiz provas sobre esse assunto. Mas eu já tinha me esquecido do assunto inteiro, gente. Aí eu precisava fazer uma ficha pra me revisar. Porque eu não tava lembrando. E me ajudou bastante essa revisão. Porque aí, meio que eu entendi. Eu sabia, mas eu revisei. Então, me ajudou bastante na hora dos estudar arcos e ângulos. Que já foi outro dia que eu não gravei. Tá? Me desculpem. Mas fazer esse resumo realmente me ajudou a entender outro assunto. E é por isso que é sempre bom você ter uma forma de estudar. Como eu falei pra vocês, a minha forma de estudar são os resumos. E é isso. E me ajuda muito. Vocês viram que eu fiz no primeiro uma ficha. Mas eu não gostei do título. Eu fiz com a Brush Pen da Estabilo. E eu não gostei. Daí eu fiz outro. Que eu também não gravei pra vocês. Porque meu celular tava parando de gravar toda hora. Porque a memória tava pouca. E aí, mas eu fiz o título com a... O marca-texto da Estabilo. Eu não me lembro a cor. É aquele azulzinho lá. Parece ser um azulzinho lá atrás. Eu não me lembro a cor. Vou deixar a cor aqui. Escreve pra vocês, tá? É um marca-texto novo. E ele, gente, é maravilhoso. Eu amo essa cor. E aí, eu fiz o título com ele. E vim contornando com a... Se eu não me engano, foi com a Pilot G2. Ou foi com a Unipin, tá? Eu me esqueço porque faz tempo que eu gravei esse trivlog. Então, é por isso que eu tô me esquecendo. E aí, o corpo do texto, eu vim de novo. Escrevendo com a Pilot G2. E alguns detalhes que precisavam de ser destacados. Eu fui fazendo com a caneta bicolor da Faber Castel. Gente, se você gosta de estar de vlog, não se esqueça, como eu disse lá no começo, de se inscrever aqui, curtir esse vídeo. E aqui nos cards, no box de informação, eu vou deixar todos os history vlogs aqui do canal, tá? Tem bastante history vlogs, já gravei vários aqui pro canal. E se você gosta de history vlog, dá uma conferida lá no vídeo, tá bom? Nos outros vídeos, quando terminar esse aqui. Subtítulos, eu fui fazendo com essa brush, uma brush menorzinha, que ela é da Stabilo, né? Ela é pena 68. Ela é muito boa, então eu digo muito pra vocês. Eu tô querendo comprar uma menor, né? Da Unipin, que dizem que é muito boa também. Mas eu vou comprar ainda. E por enquanto eu tô usando essa aí, que também é muito boa. Gente, aproveita também pra deixar a sua ideia de vídeo aqui embaixo, tá? Como eu falei, 2021 vai ser uma de muita novidade aqui no canal. De muito vídeo, de muito... É, gente, de muito vídeo. Então aproveita pra deixar a sua ideia de vídeo. Que vai me ajudar muito. Deixa o que você quer ver aqui no canal, que eu vou fazer. Então, gente, como eu disse pra vocês aí, nesse textinho que passou, eu perdi a parte que eu terminava o resumo de matemática, sobre seno, cosseno e tangente. Meu celular tava parando de gravar sozinho, porque tava cheio. Então, acabava que ele parava de gravar e eu não via. E depois que eu terminei o resumo, que eu fui ver. E aí, esse dia eu fui na quinta-feira. Eu não fiz muita coisa nem na terça, nem na quarta. E aí, quinta-feira, eu comecei a estudar geografia. Na verdade, nessa semana aí que eu fiz o cronograma, eu fiz o cronograma na terça. Eu não segui muito. Na quarta-feira, principalmente, eu não segui muito. Eu não estudei muito e nem segui o cronograma. Mas na quinta-feira eu já segui melhor o cronograma, tá? Eu tô tentando me acostumar, porque eu nunca tive um cronograma de estudos. E aí, agora que eu tô tentando me organizar nessa questão do cronograma. Então, esse dia eu fui na quinta-feira. Estudei na terça, na quarta e na quinta. E a primeira coisa que eu fui fazendo foi marcando o que eu queria no meu resumo. O resumo, se não me engano, era sobre fonte de energia. E eu fui primeiro marcando com um lápis. Só que eu tava achando que tava muito clarinho. Então, eu vim com o marca-texto. Esse marca-texto é da Stabil, como vocês estão vendo. O marca-texto é muito bom. E que eu sempre uso. E aí, eu vim marcando as partes que eu tinha marcado de lápis com o marca-texto. Porque aí destaca, né? E lá mais pra frente, vocês vão ver que eu usei outro marca-texto. Vou explicar pra vocês mais pra frente, tá? E aí, eu fui marcando o que eu queria no meu resumo. E é isso. Agora, eu peguei meu caderno inteligente. Que eu já fiz um vídeo aqui, gente. Falando tudo sobre o maravilhoso. Eu vou deixar também aqui no link. O link no box de informações, que é na descrição. E também aqui nos cabos. É bom pra você ver. É um vídeo que eu falo um pouco mais sobre esse caderno. Pra vocês conhecerem ele. É um caderno muito prático. Que me ajuda muito na hora de estudar. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, você vai saber um pouco mais sobre ele. E eu acho que sim, compensa bastante investir nesse caderno. Eu falei mais no vídeo sobre o caderno. Se você quiser assistir, o link tá aqui nos cards e no box de informação. Então, como eu falei pra vocês. Eu usei dois marca-textos agora. Eu tava usando só um, que era um azul, né? E eu peguei a outra cor pra me ajudar em relação a separar palavras-chaves e o texto em si. Então, com o marca-texto mais roxinho, né? Esse aí. Eu fui separando mais, tipo assim, palavras-chaves pra fazer tópicos. Então, já com o azul eu fui fazendo, marcando o texto. O assunto que faria parte daquele tópico. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas espero que estejam, tá? Mas é basicamente isso. É uma dica muito boa também. Você pega um marca-texto, dois marca-textos. E um você separa as palavras-chaves pra fazer de tópico. E o outro você marca o texto que faz parte desse tópico. Como eu falei pra vocês, meu celular tava parando de gravar sozinho. E eu também perdi a parte em que eu fazia esse título. Mas basicamente eu fiz esse título com a brush pen preta da CIS, né? E embaixo eu fiz a palavra energia com a canetinha bicolor da Faber, tá? E eu fiz um lettering lá, fontes de... E depois eu vim com a brush pen da CIS. E depois eu vim com a canetinha bicolor da Faber, que eu sempre uso em todos os 3 vlogs. Que vocês já estão acostumados a ver. E eu fiz energia. E depois eu fiz um degradê com laranja mais escuro. Meu color code do meu de geografia é laranja e amarelo. E aí depois eu vim fazendo umas fitinhas do lado com marca-texto amarelo. Gente, perdoem meu cabelo aí na frente, tá? Todo embaraçado, mas... Acabou que a câmera pegou. E eu fiquei com... Não queria tirar essa parte, não. Pra vocês verem a realidade, meio. Como é que eu fico dentro de casa pra estudar. Os tópicos eu fui fazendo meio que... Na verdade, os subtítulos eu fui fazendo com a Unipin. Né? Que, como eu falei pra vocês, é uma caneta enanquim. Unipin 0.1. E vim fazendo o corpo do texto com a parotidosa, a caneta em gel. Tá? E é isso. Então eu vou assistindo e não vou falar muita coisa, porque eu tô conversando demais. E é isso. Eu falei que não ia falar mais nada, mas eu quero falar um negócio pra vocês. Eu marquei bastante coisa no livro, mas eu não escrevi tudo, tá? Enquanto eu fui passando pro caderno, eu fui resumindo mais ainda. Então eu marquei bastante coisa no livro, mas não escrevi tudo, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Porque o resumo, o objetivo dele é ser resumido. Ser apenas coisas que você tem dificuldade naquele assunto, né? Tipo, tópicos, coisas que você tem dificuldade. Então eu não escrevi tudo. Eu escrevi menos coisa que isso aí. Mas foi na hora de passar do livro pro caderno, tá? Gente, eu preciso falar. Eu não consigo ficar sem falar, tá? Então, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Esse study vlog, ele tem 30 minutos. Bom, e eu quero que vocês falem aqui embaixo se vocês gostam de study vlogs desse jeito, grandes. Ou study vlogs menores de 10 a 15 minutos, tá bom? Um dia eu perguntei isso e muita gente falou que preferia study vlogs maiores. Então é por isso que eu trouxe esses 30 minutos. Mas quem não gosta de study vlogs grande e maior, uns study vlogs maiores, né? Vocês me falam aqui embaixo. E também tem outros study vlogs menores aqui no canal, tá? Então assistam, não se esqueçam de assistir. Então me fala aqui embaixo nos comentários qual você prefere. Se você prefere study vlogs maiores ou menores, tá bom? Tchau. 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 Então, como vocês viram, eu fiz o subtítulo com aquela caneta que eu tinha falado pra vocês. Fiz o subtítulo Fiz o sub do subtítulo Que eu não sei como é que fala E vim fazendo o corpo do texto Eu quero gravar um vídeo pra vocês Ensinando como é que eu faço Resumos, como é que eu faço os meus resumos Pra eles ficarem eficientes E te ajudar a estudar Na hora que você quer aprender, na hora que você quer estudar Então, se vocês quiserem Também me fala aqui embaixo E aí o corpo do texto eu vim fazendo normalmente Com o aparelho de E2 E é isso Gente, não se esqueça De deixar a sua ideia de vídeo aqui embaixo E eu também queria saber de vocês Quais os assuntos que vocês gostam Que aparecem aqui no canal Se vocês gostam só de assuntos sobre estudos Ou se vocês gostam também de outras coisas Como cabelo, beleza, essas coisas Então, por favor Não se esqueça de deixar a sua ideia de vídeo E me falar aqui embaixo Quais os assuntos que vocês gostam Vocês gostam de assistir aqui no canal E também, como eu falei lá no início Por favor, não se esqueça de se inscrever Que esses mil inscritos não chegam nunca Então, se inscreve aqui pra gente chegar aos mil inscritos Tá bom? E aí, tô quase terminando o resumo Algumas partes eu pulo pra não ficar tão enjoativo Tão chato Pra não ficar também tão grande o vídeo Tá? Então é por isso que às vezes Tô lá em cima E aí quando eu dou um corte E aparece embaixo E como eu falei pra vocês Esse aplicativo que eu tô usando Pra estudar Pra ter um suporte de estudos É o Revisa App Tá bom? O aplicativo, ele é gratuito Mas ele também tem a versão paga Onde você tem Você consegue abrir outros assuntos Liberar Tipo, desbloquear outros assuntos Tem alguns assuntos aí Que ele não abre Porque precisa ser pago, tá? Mas a maioria é liberado, tá? Então é muito bom O nome dele é Revisa App E o meu é pago Porque tinha alguns assuntos Que eu queria estudar E tava bloqueado Mas é baratinho É R$7 Pra você desbloquear O Revisa App Pra todos, todos Todos os assuntos, tá? Ele é muito bom Porque ele não é muito grande Não é muito extenso Os resumos São resumos menores E que realmente ajuda A revisar aquele assunto Outra coisa que eu tava lembrando De falar De falar Eu quero pedir pra vocês O petróleo O petróleo Também no Enem Então é por isso que eu também Estou estudando Porque esse assunto Como eu falei Vim marcando devagarzinho A parte Fui lendo e marcando Nas partes principais Pra fazer o meu resumo em ficha Que vocês vão ver Um pouco mais pra frente, tá? E é isso Lembre-se, gente Não se esqueça De me seguir lá No meu studygram Né? Que é o meu Instagram de estudos Que vou deixar aqui Na tela o nome Arroba Gabi Enderline Studies BLR Certo? E como eu tinha falado pra vocês Esse resumo Por ser um resumo menor Eu fiz em ficha Né? Essas fichas Se eu não me engano São 5x6 5x6 Ou 6x5 Não sei Mas ela é O tamanho maior de ficha E o título Eu vim fazendo com A brush da CIS Que eu não tenho muita prática Então todo título Que eu faço com ela Eu não gosto Porque eu não tenho prática Eu tô aprendendo Mas já já eu tô Crack Na brush pen Tá? Nos títulos da brush pen Porque eu tô acostumada Fazer título Com as canetinhas bicolores Da FAB E aí É a bordinha Eu vim fazendo com a caneta 0.1 da Unipin Né? E eu não gostei muito Desse título Mas Né? Deu pro gasto Tava com preguiça De fazer outro E aí ficou esse mesmo Que o assunto É petróleo Certo? Então ficou um resumo Menor Que eu também não sei Se mostrou muito Porque como eu disse Meu celular tava parando De gravar E acabava que Eu mostrava mais pro meio Do final Do resumo Mas me perdoe Em gel Que a Pilot G2 Ser muito boa Ela também é ótima Pra fazer essas coisas Né? Pra fazer o texto Mas de tudo De tudo Eu sempre prefiro A Pilot G2 Que é uma caneta Maravilhosa Gente Como sempre Eu vou indicar A vida inteira Porque é uma caneta Muito, muito boa Gente Terminei o resumo Aqui sobre petróleo Ele não ficou tão bonito Mas Dá pra entender E aí Como A próxima coisa É estudar química Eu vou Vou marcar Como um check Aqui No resumo Sobre petróleo E vou estudar Conceitos de química Tá? Provavelmente Eu vou fazer um resumo Em ficha Mas Vocês vão ver O que eu vou fazer De acordo com De acordo Do vídeo já passando Tá? E já são Deixa eu ver Já são 10h32 da noite Bom gente Peguei o tablet De novo Pra poder ter acesso Ao Revisa App Que é o aplicativo Até deixei o nome Na tela Pra vocês Baixarem também Como eu falei Ele é gratuito Tem alguns Assuntos Que ele não abre Porque tem que ser pago Mas é baratinho Também E aí eu comecei A estudar química Pra terminar E realmente Consegui estudar Tudo que eu tinha Colocado pra estudar O título Eu fiz com A brush Da Stabilo E o marca texto Que eu falei Pra vocês Que é novo Que eu coloquei Que a cor Que eu falei Que eu vou colocar Aqui na tela E fui fazendo A primeira parte Do título A palavra conceitos Com a brush E depois O resto do título Eu vim fazendo Com o marca texto Gente Esse marca texto É lindo Compra aí Se você puder Porque realmente É um marca texto Muito bom De boa qualidade Muito Para terminar Os assuntos Que eu tinha Separado Pra estudar Naquele dia Eu precisava Terminar Esse resumo De química Bom Como eu quero Iniciar Estudando química Novamente Porque química Gente É uma matéria Que eu não sei Praticamente nada Eu não entendo Nada de química Então eu decidi Estudar do começo Tá Porque desde o ano passado Do primeiro ano Que eu estudo química E até agora Eu não entendi Muita coisa E aí eu decidi Estudar tudo de novo Química E pra começar Eu precisava entender Os conceitos de química Por isso que eu fiz Esse resumo Vocês vão pensar assim Ai já tá no segundo ano Você não sabe nada de química Sobre os conceitos de química Gente Mas eu quero aprender de novo Porque eu não sei Eu não consegui aprender Durante o primeiro e o segundo ano Química Eu sempre fui emburrando Com a barriga Porque Não entendia nada E aí Por isso que eu vim fazer O resumo sobre Conceitos de química De novo Pra resumir Pra realmente Aprender desde o início Que foi o que eu não aprendi Tá Então título Eu vim fazendo também Eu gostei bastante Esse título Achei lindo gente Fui fazendo degradê Com a brush pen da CIS Que eu gostei bastante E como sempre Não vou falar mais Os materiais que eu tô usando Que vocês estão vendo Na tela Que vocês são acostumados Só essas brushes Que vocês nunca viram Aqui no canal Mas o resto já viram Tudo gente Todos os televlog Eu uso esses treinos Que eu sempre uso em todos Então Não tem nada de diferente Só foi diferente dessa vez Que eu comprei algumas coisas novas Pra usar Porque eu tava sem caneta Então É por isso que eu tô falando E eu gosto de falar pra vocês Pra vocês saberem também Quais materiais que eu tô usando E é isso Gente Outra coisa Olha Tá vendo como eu falei pra vocês Eu começo Gravar lá no comecinho E aí do nada Corta e vai lá pro meio Mas é porque Meu celular tava dando problema Gente Então Como eu falei Vou tentar melhorar nessa parte Meu celular tava doido Parando de gravar sozinho E é por isso que Eu não gravei muito Esse resumo Porque tava cortando O tempo todo E É isso Vou começar a encerrar Aqui o televlog de hoje De 30 minutos Meu Deus Foi um sacrifício Pra editar esse televlog Foi mais de 3 dias Pra editar esse negócio Porque pensa E 30 minutos Porque é cortado Imagina o televlog todo É Por isso que meu celular tava Parando de gravar Porque tava muito cheio E é isso Já vou começar A encerrar esse televlog Depois desse resumo De cobrir o conceito De química Eu não fiz mais nada Não estudei mais Nesse dia Então é por isso Que eu vou terminar É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse televlog Fiz bastante coisa Nesse televlog de hoje Não foi no mesmo dia Como eu falei Mas Hoje foi um televlog Que eu mais fiz coisas Mais fiz atividades Mais fiz resumos E eu espero muito Que vocês tenham gostado Tô falando desde o início Não se esqueça De se inscrever aqui embaixo Porque a gente tá chegando Na meta de mil inscritos Eu quero muito Chegar até o final do ano Aos mil inscritos E Se Deus quiser Mais ainda Então pra você me ajudar Não custa nada Você clicar no botãozinho Aqui embaixo De inscrever-se Tem um botão vermelho Aqui embaixo É só clicar Que você vai tá me ajudando muito E é isso Espero que vocês tenham gostado 2021 Eu vou trazer muita Muita coisa aqui pro canal Tô planejando bastante coisa Então Pra você não perder Nada disso Você tem que curtir o vídeo Pro YouTube Tá sempre indicando Meu canal pra você E também se inscrever Pra você não perder Os próximos vídeos Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Porque vão ser vídeos Muito legais E é isso gente Tudo que eu perguntei Pra vocês Ideias de vídeo Tudo que vocês comentaram Aqui embaixo Eu até esqueci O que foi Foi muita coisa Não se esqueça De comentar aqui embaixo Tudo que eu pedi Se vocês puderem me ajudar Deixando ideias de vídeos E é isso Eu tô terminando Existir vlog Espero muito Que tenham gostado Como eu já disse Mil vezes E é isso gente Beijo beijo E até o próximo vídeo E é isso gente E é isso gente Legenda por Sônia Ruberti